Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem informações pra gente a respeito daquele homicídio registrado no final de semana aqui em Três Lagoas, porque o autor dos disparos se apresentou à polícia. Albert, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Viu? Exatamente. Só pra gente relembrar aí esse caso, né? Pra gente saber um pouquinho como é que foi esse caso aí no final de semana. Ana, esse caso veio a conhecimento da polícia civil, Ana. No sábado eles foram até o local do homicídio, a polícia civil que aconteceu na rua Paranaíba com a rua Duque de Caxias. A vítima já se encontrava sem vida em razão aí de um corte que tinha na garganta e também disparos de arma de fogo, viu? Uma testemunha, Ana, que estava ali pertinho do local, ela ouviu vários disparos, né? De arma de fogo, cerca de cinco, seis disparos, né? Visualizou também aí um homem correndo até um veículo, veículo esse, um Fiat Uno, quadrado de cor branca, se evadindo do local em alta velocidade. Aí o que que acontece? A população, todo mundo queria resposta, né? Quem foi que foi o autor aí desse homicídio, né? Começaram imediatamente aí as investigações, foi feito a perícia ali no local, em busca da localização de imagens de segurança, imagens de segurança ali de casas, do comércio ali nas imediações próximas aí a esse crime, ô Ana? E aí o investigado ontem se apresentou aí à polícia espontaneamente na DEPAC, junto de um advogado MPS de 49 anos, sendo identificado e qualificado na hora, viu? O autor confessou aí o homicídio, disse que agiu aí em legítima defesa, relatando que se desfez da arma e também aí da faca. Ele foi ouvido, né? Pode ser processado pela prática de crime de homicídio com pena de reclusão aí de seis a vinte anos de prisão. O carro que foi utilizado na fuga, um Fiat Uno, né? Quadrado de cor branca, também foi apreendido pela polícia e vai ser, né? Objeto aí de perícia, será objeto aí de perícia também sobre esse homicídio que aconteceu no final de semana aqui em Translagos. Portanto, então, foi identificado aí o homem, né? Que acabou aí cometendo esse homicídio, MP da Ciba de quarenta e nove anos. Ele se apresentou ontem na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Livro Espontânea. Disse aí, né? Que foi legítima defesa nesse crime aí do fim de semana. Ana Cristina. Pois é, Albert. Ele só não explicou, né? Pelo menos no boletim de ocorrência, na nota que foi divulgado aí pela polícia, não fala a causa dessa legítima defesa, né? O que o peixe teria feito pra esse homem, né? Ter se defendido. Muitas pessoas têm questionado, ah, mas que legítima defesa? O que ele teria feito, já que era uma pessoa boa? Enfim, a polícia não divulgou, não esclareceu no boletim de ocorrência, na nota divulgada pela polícia, não consta o que o peixe teria feito pra esse homem ter alegado, né? Ter matado ele em legítima defesa, o que a gente lamenta muito a maneira com que o peixe foi morto, enfim, né? Nada se justifica, né? Por mais que a pessoa alega que iria se defender, a gente não sabe do que, a polícia precisa esclarecer melhor aí esse caso, divulgar uma nota mais esclarecedora pra população a respeito do que, realmente, por que esse homem teria matado o peixe. A gente também não tem a foto dele aqui, por isso que a gente não divulgou, né, Albert? Exatamente, né, Ana? Ficou muito vago, né, no boletim de ocorrência que foi divulgado ontem pra imprensa, né? Legítima defesa, né? Mas lógico que se sabe que tem algo mais aí, e aí a gente espera que a polícia, nas próximas horas, né, traga mais detalhes, né, sobre o que realmente aconteceu. Mas, no boletim de ocorrência, esse homem alega ele é vítima defesa, inclusive, né, a gente até noticiou pessoas que conhecem, que conheciam aí o peixe, falavam que ele era um cara muito tranquilo, não tinha problema com ninguém, portanto, fica esse ponto de interrogação aí o que realmente aconteceu, né, Ana Cristina?